Entre 10 e 15% das mulheres do mundo podem ter endometriose. A doença ginecológica silenciosa atinge as mulheres em idade reprodutiva. Fabiana, algumas mulheres só descobrem a doença quando não conseguem engravidar. Ela é responsável por até 50% das pacientes inférteis. O ginecologista Jean Luiz Maiar pode nos explicar os detalhes. Doutor, em primeiro lugar, como é possível descobrir a doença? Bom dia. Bom dia. O mais importante para se fazer o diagnóstico precoce de endometriose, e isso é um dado que no mundo inteiro é uma busca, nós temos, para vocês terem uma ideia, um lapso de tempo entre os primeiros sintomas que a doença dá e o diagnóstico, em países como, por exemplo, a Alemanha, a Inglaterra, de até 12 anos, e no Brasil nós estamos com 7 anos. Então, uma das coisas que tem que alertar, na realidade, é o próprio ginecologista a aguçar os seus ouvidos para aquilo que aquela paciente está trazendo para ele. Porque, assim, uma parte das mulheres vem se queixar de infertilidade, e aí se pensa em endometriose. Mas muitas vezes, quando se chegou nesse ponto, a gente já está num estágio mais avançado. Que sinais são necessários serem ouvidos ou serem detectados precocemente? Isso. Então, o mais importante é saber que um dado clínico, patognomônico, assim, que é a endometriose, são aquelas mulheres que têm o que se chama desmenorréia progressiva. O que vem a ser isso? São mulheres que notam que o seu período menstrual tem se tornado, a cada ano, a cada período, cada vez mais doloroso. A gente sabe que a dor na menstruação, que se chama desmenorréia, ela é factível de ter em mulheres. Tem mulheres que têm e não têm endometriose. Mas o aspecto dessa mulher notar, eu tomava um comprimido, passava a dor, agora eu tenho que tomar dois, agora eu não consigo sair de casa. Então, uma desmenorréia que está sendo progressiva e está sendo incapacitante, tem que... Seriam as famosas cólicas? Isso. A cólica, especificamente, no período menstrual. À medida que a doença vai evoluindo, ela pode se manifestar fora desse período. Mas o que tem que chamar atenção é a cólica no período menstrual, que é o que se chama de desmenorréia. Então, se ela nota que isso é um processo que é progressivo, a gente tem que abrir o olho para que se pense em endometriose, para que essa paciente não tenha o seu diagnóstico retardado, porque aí as complicações serão trazendo alterações na anatomia dessa pelve, e ela vai ter dificuldade para engravidar, e às vezes até com perda de órgãos importantes da pelve. E como é o exame para o diagnóstico? Bom, então, o diagnóstico preciso, assim, que hoje se tem melhor, que se chama padrão ouro para se diagnosticar em endometriose, é um processo diagnóstico e propedeutico que se chama videolaparoscopia. Procedimento que é um procedimento cirúrgico, onde a gente faz pequenas incisões na pele dessa mulher, uma delas através da cicatriz umbilical, onde se põe um visor, uma ótica adaptada a uma endocâmara, a gente olha essa pelve com aumento e retira as áreas que são suspeitas de endometriose e o diagnóstico definitivo o patologista vai nos dar. Só que isso, às vezes, vai acontecer num período muito tardio. Vamos usar, por exemplo, uma adolescente. Uma adolescente que começa a menstruar e começa a ter um processo de, a cada ano, ter mais cólica menstrual. Se a gente for, assim, todas, se a gente botar todas a fazer videolaparoscopia, nós vamos estar sendo invasivos demais. Então, às vezes, o dado clínico bem avaliado, ele pode nos dar esse diagnóstico, não de precisão, mas sugestivo, e a gente vai poder agir. E de que forma? Bom, a gente age bloqueando a menstruação. Porque a endometriose é uma doença menstruação dependente. Quem não menstrua não tem endometriose. Que mulheres estão sujeitas? Existe o chamado grupo de risco, neste caso? É, existe, assim, aquelas que têm um início da menstruação que é muito precoce. Existem algumas pesquisas científicas tentando delimitar um gene, isso parece um polimorfismo genético nessas mulheres que vão ter endometriose, como teve no câncer de mama e de ovário. Mas um dos dados que a gente leva em consideração é a história familiar. Se essa menina teve na história mãe, ou alguém da família que teve endometriose, a gente tem que prestar atenção. E com o passar da idade, as mulheres precisam tomar algum tipo de cuidado? É mais suscetível? O que acontece hoje, por que a gente está tendo mais endometriose? Há 100 anos atrás, a moça menstruava a primeira vez aos 16 anos, aos 18 ela estava casada com o filho. Hoje elas menstruam, em média, aos 11 anos, e a primeira gestação, dificilmente elas vão em busca, a não ser por um acidente, antes dos 30 anos. Então, esse período longo de ciclos menstruais acaba aumentando a incidência. O que a gente pode fazer, ou deve fazer, naquelas mulheres que são essas 10 a 15%, tentar deixá-las sem menstruar, ou pelo menos em períodos em que elas fiquem sem menstruar, o bloqueio da menstruação melhora bem. As que não menstruam, ou já que optaram nisso por algum outro motivo, elas têm que ficar atentas também à endometriose? Ou nem tanto? Não, nem tanto. Porque realmente essas mulheres em amenorrexia, ou essa falta da menstruação, além de ser uma prevenção, muitas vezes é o próprio tratamento para a patologia. Bloquear a menstruação realmente é uma boa saída, porque as mulheres ficam um pouquinho desconfiadas, principalmente aquelas que nunca fizeram esse procedimento, acham a menstruação um processo natural e necessário? As pacientes, quando me perguntam isso, eu sempre digo assim, olha, eu nunca menstruei, mas se eu menstruasse e a menstruação, para mim, fosse algo muito incômodo, que me atrapalhasse a minha vida, do ponto de vista de trabalho, de tudo, eu bloquearia. Por quê? O que acontece é que se tinha no passado uma ideia de que bloqueando a menstruação, a gente traria um dano muito grande para essa mulher. Isso porque os primeiros anticoncepcionais, há 50 anos atrás, para vocês terem uma ideia, um comprimido daqueles tinha quase mais ou menos a quantidade de hormônio, tem uma cartela inteira hoje. Então eram doses realmente excessivas. E hoje a gente sabe que o retorno à fertilidade, elas bloqueando, é extremamente normal. Se vocês me perguntarem qual é a diferença de eu tomar um contraceptivo contínuo para não menstruar, ou fazendo a pausa, é nenhuma. Do ponto de vista do organismo, é nenhuma. A menstruação ocorre naqueles dias porque a pessoa parou de tomar o comprimido. Então se for tomar contínuo com pausa, claro, diferente de quem não toma anticoncepcional e menstrua, mas a diferença entre usar a pausa ou não é opcional. Voltando à endometriose, quais são os tratamentos mais eficazes atualmente? Bom, então existem os graus de endometriose, que vai de grau 1 a grau 4. Se o diagnóstico que ele é feito pela técnica cirúrgica laparoscópica, no mundo inteiro se sabe que a melhor forma de tratar é com a ablação, com a retirada, a destruição máxima dessas áreas anômenas. No segundo momento, dependendo do grau, e quanto maior o grau, maior será a necessidade, nós usamos medicações que vão bloquear os ovários dessa mulher. Ela fica numa menopausa química por 3 a 6 meses, para que diminua a recidiva. Mas um ótimo tratamento, para quem assim deseja, é a gravidez. O importante é sempre a mulher procurar o ginecologista, manter essa periodicidade, uma vez ao ano, né? Pelo menos. Ficar atento e ouvir o seu corpo, né? Exatamente. Obrigada, doutor. Bom dia, boa semana. Obrigado.